Eu estudo de manhã, no período das sete até meio-dia. Durante a tarde eu tento estudar um pouco e à noite eu faço ETEC. E agora vai estar fazendo esse curso e a escola e vai querer fazer o que depois? Você já tem uma ideia? Então, para depois eu pretendo fazer outro curso e depois cursar a faculdade. Ok. A faculdade de engenharia eletrônica. Aqui em São Paulo mesmo, devido às condições também. Sim. Você gostaria de ficar aqui em São Paulo, por exemplo? Gostaria de gostar. É mais financeiro, mas porque não tem condições para buscar. E se tiver condições, qual seria o seu sonho? Ir para onde? É, os sonhos poderiam ser ir para a Alemanha, devido às indústrias. Ok. Mas aqui eu acho que existem bastante, muitas pessoas para poucas vagas. Ok. Quer dizer, para jovem, para você também, é uma preocupação encontrar uma vaga em uma fábrica ou em uma empresa? Muitas vezes sim, mas eu acho que dependendo do esforço, se eu me esforçar bastante, eu acho que é possível. Aham, aham. Porque pôsa completamente. Oh, yeah. Aham. Eh, eh. Aham. Tentariras. 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 Obrigado.